Fala galera! Bom dia! Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Eu sou Raiza E a gente tá viajando do Rio Grande do Norte ao Espírito Santo Numa combina que vai ser a nossa futura casa Giovana! E nesse momento a gente tá aqui em Alagoas na Praia do Francês Música E a gente chegou aqui na Praia do Francês No finalzinho da tarde já Encontramos uma pousadinha na Vila dos Pescadores Que tinha estacionamento pra deixar a Giovana E Felipe veio aproveitar o restinho do dia Pra pegar um surf e eu pra aproveitar o pôr do sol Música Muito quentinha e maravilhosa a água Tá muito gostosa, né? Muito! Praço foi ótimo também, altas ondinhas É! Amanhã quem sabe eu tento, hein? E a gente tá aqui numa das ruas mais movimentadas da Praia do Francês A Rua Carapeba Ela é super aconchegante, uma gracinha E tem muitos restaurantes com várias opções de comida Tem bar com música ou sem música É uma delícia! Vamos lá conferir com a gente? E a rua hoje tá vazia Porque é quarta-feira E aí, assim, temos espaço pra andar Os bares estão todos bem fáceis de arrumar Mesa, cadeira pra gente sentar E porque o que a gente leu É que no final de semana fica lotado Inclusive as areias da praia aqui também ficam lotadas E a gente tá andando meio da rua Mas tem que sair porque passa carro Música Música E a gente parou aqui pra comer uma pizza Parece que tá boa E aí agora a gente vai curtir a nossa noite Bom dia, galera Acordamos cedinho hoje São seis horas da manhã E a gente tá esperando passar essa chuvinha aqui Tá caindo de leve Mas... Nem tão de leve, mas... Pelo menos tá sol Também, né? Sol com chuva E... Pegar umas rodinhas de saideira Bom dia! E hoje a gente acordou bem cedinho Já parou a chuva agora Vamos pegar uma praia Que a gente amou a praia do francês Pra depois pegar a estrada mais tarde Música E aqui bem pertinho da pousada que a gente encontrou Tem vários estacionamentos Que estão vazios agora É dia de semana Mas que tem uma boa estrutura pra motorhome Inclusive a gente viu estacionamento com Wi-Fi Banheiro, acesso à energia por 20 reais E aqui vocês encontram Uma hospedagem A partir de 75 reais Até o infinito Pra todos os gostos também Perto da praia Longe da praia Se você quer calmaria Se você quer um pouco mais de agitação Então Tem pra todos os gostos Gostos e bolsos Gostos e bolsos Música 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 Veio Watch Obrigada Boa Nossa, tá horrível de onda Maré secando Já descobri que aqui o pão é meio maré Então o maré seco tá muito ruim Ontem tinha boas ondas Altas ondas Mas é isso, bora E na Bahia tem mais Música E a praia do francês leva esse nome porque dizem que na época do descobrimento os franceses vinham aqui, botavam seus barcos pra fazer contrabando de pau-brasil Porque era uma área de Mata Atlântica com muito pau-brasil E eles fizeram um abrigo para pessoas com ranceníase, que é chamado de leprosário Eles utilizavam isso como uma desculpa quando na verdade vinham aqui apenas fazer esse contrabando A praia do francês também é conhecida como Havaí Brasileiro Que tem altas ondas Aqui rola onda de até dois, até não, mais de dois metros de altura Isso se dá graças a uma bancada de corais de pedra que tem por aqui E do outro lado é só areia, né? A areia dá o formato simétrico da onda e a bancada aqui impulsiona toda a sua força, a sua energia Para a bancada de areia que dá ondas muito boas e tubulares Então assim, excelente! É muito bom, a gente descobriu ontem e hoje Que as ondas aqui são muito boas na meia maré Tanto ela enchendo quanto ela secando dá muitas ondas E a praia do francês é esse paraíso do surf Mas não apenas o surf Do lado direito da praia, onde quebram essas ondas maravilhosas Do lado esquerdo você consegue ver na maré baixa a bancada de recifes aqui Que faz esse formato que o Felipe falou E que faz o mar ser essa piscininha do lado de cá Então se você não curte onda, também dá para curtir uma praia bem gostosa aqui E ainda dá para fazer passeios de barco Tem alguns barcos que tem aquele fundo transparente Onde você consegue ver os peixinhos também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E como o Raiza falou A praia do francês, ela agrada todo mundo né Praias com ondas, piscinas naturais Que dá para você ir nadando Ou dá para ir de barco se você quiser também Dá para aproveitar de todos os jeitos Adultos, crianças É essa maravilha que mistura a cidade, a vilazinha e natureza ainda intacta até A praia do francês é essa vila que pertence ao município de Montaigne Marechal Deodoro Que fica aproximadamente 20km da capital de Alagoas, Maceió E é muito badalada nos finais de semana e feriados Então reserve as coisas com antecedência Mas se vier em baixa estação durante a semana É tranquilo de conseguir alguma coisa Aqui também tem várias Tem um centrinho histórico Onde tem várias construções De 1800 E lá vai coisa Não sei a data exata Desculpa gente, eu sou ruim de data Mas que é bem legal também A gente infelizmente não vai conseguir fazer dessa vez A gente está com Meio corrido né Com as coisas da mudança Mas a gente já combinou aqui entre a gente Que vamos voltar aqui Quando Giovanna estiver pronta Para passar um bom tempo Porque a gente adorou a praia do francês Os prédios históricos Eles estão situados no centro histórico Do município de Marechal Deodoro Não é aqui na vila da praia do francês Tá gente Infelizmente nossa estadia aqui na praia do francês Foi curta E já é um dos lugares que a gente mais amou De todos que a gente já passou Tirando Itacaré, eu ainda gosto muito de Itacaré É, um dos lugares E aí agora a gente vai pegar a estrada em direção a Aracaju A gente vai fazer um caminhozinho diferente Do que o que a gente fez das outras vezes Que a gente passou pela BR Dessa vez A gente vai por Penedo E tem uma surpresinha pelo caminho Que a gente vai ver se realmente é boa ou não Vamos descobrir se é boa E a praia do francês deixou um arco nos nossos corações Que a gente com certeza quer voltar pra cá A gente gostou demais E quando a Geovoria estiver pronta A gente volta pra passar mais uns dias por aqui Sem dúvidas E aí 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 Mas a Kombi é assim mesmo A gente aprende a dirigir A cada dia Achei filosofia A gente aprende a dirigir Aprender a mexer na mecânica Pois é Aprender a passar marcha dura Freio duro É tudo duro e direção mole E a gente tá aqui em Alagoas Quase com a divisa com Sergipe E é o lugar da estrada que eu tava esperando Com assim Mais ansiosa nesse momento E aí A gente tá beirando Um rio muito maravilhoso Eu tô emocionada Vai amor Chegamos na balsa do velho Chico Morrendo pra fazer essa entrada aí De Kombi Nervoso Mas tá me saindo meu Combeiro de primeira Né amor? A gente chegou aqui na travessia Do Rio São Francisco Entre Alagoas e Sergipe Eu tô emocionada Em conhecer um dos principais rios do Brasil E... Tá chovendo um pouco agora Mas olha A magnitude dele O Rio São Francisco É um dos principais rios do Brasil Ele abastece De água Grande parte das cidades ribeirinhas E ele também gera energia Ele tem hidrelétricas Ele passa por vários estados do Brasil Ele nasce lá em Minas Gerais E a foz dele é bem aqui Entre Alagoas e Sergipe Gente, a travessia É... Do Rio São Francisco A gente tá em Penedo E tá indo pra... Sergipe É... Aqui do outro lado do rio Puxa 36 reais E é só você chegar Você coloca o carro na balsa E... É isso 36 reais e seja feliz Porque essa paisagem é maravilhosa Que é aqui a travessia do rio Chegamos a Sergipe Uhul Mais um estado pra conta E a travessia pelo rio São Francisco É bem rapidinha A gente não contou o tempo Mas assim É bem rapidinha mesmo Um 10 minutinhos Se muito for Sim E... É incrível Que aqui é só a foz do rio, né? Imagina a imensidão dele E é no meio do trânsito No engarrafamento No meio da BR-101 E vendo um pôr do sol maravilhoso Que a gente vai encerrando esse vídeo A gente queria encerrar lá em Aracaju Sendo que o engarrafamento aqui Tá um pouco complicado E vai terminar ficando sem iluminação Vai terminar ficando um pouco difícil de gravar por lá Ficando tarde A gente também vai ficar meio cansado É... Vai chegar só dormir logo Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura aí Fazendo a praia do francês E esse caminho aqui até Aracaju E a travessia pelo rio São Francisco Exatamente E se você gostou Já dá aquele like que ajuda muito a gente Já compartilha com os amigos Que querem conhecer esse caminho Que nunca viram Que é só acompanhar a nossa viagem Comenta aqui Se você já viu Todos esses lugares que a gente passou Se você gostaria de ver E se você quiser continuar acompanhando a gente Já se inscreve no canal Vem com a gente Vem com a gente E segue o sol Tchau 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 Tchau